Fala fiel, sejam todos bem-vindos ao Paixão Corintiana. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo. No dia seguinte ao registro de ocorrência do Meia William, do Corinthians, por conta de ameaças virtuais, o suspeito foi preso pela Polícia Civil de São Paulo, nesta quinta-feira. De acordo com o delegado César Saad, o possível responsável pelas mensagens ameaçadoras ao jogador corintiano é um jovem de 21 anos, chamado Rafael Rocha, que trabalha como auxiliar de nutrição. A informação foi inicialmente publicada pelo G e confirmada pelo Lance. A detenção teria acontecido na zona sul de São Paulo, no bairro do Capão Redondo. Rafael deve ser liberado após prestar depoimento, mas responderá judicialmente. Essa é a segunda vez que William recorre à justiça após ameaças virtuais. A primeira foi direcionada à filha do jogador, após a derrota corintiana para o Always Head, da Bolívia, na estreia da Copa Libertadores, no início de abril. Dessa vez, as mensagens foram encaminhadas diretamente ao perfil do atleta e expostas pela esposa de William nas redes sociais. A postagem de Rafael, que se identificava como Rafa original em seu perfil pessoal, foi enviada no último domingo, 29. Depois do empate em um a um do Timão contra o América Mineiro, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians é tiro, é bandido, é facada, tome de favela, de bagunça. Não é a pé asterisco 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 que está aí não, cambada de marica. Ou joga por amor, ou joga por terror. Já vai tarde. F. Tem que ser homem em dobro para vestir nossa camisa, citou um palavrão, escreveu Rafael. O episódio aumentou o dilema para William, que tem um carinho especial pelo Corinthians e desejava cumprir o seu contrato até o fim. Em dezembro de 2023, mais que agora se vê temeroso com os episódios recentes e balançado, pois a sua família deseja retornar para a Europa. Desde as primeiras amessas, depois do jogo contra o Always, na Bolívia, a rotina da esposa, filhas e do próprio William já havia mudado, se tornando mais reservada. Saindo só para compromissos essenciais, acompanhamento de seguranças em algumas ocasiões e utilização de carro blindado. O que acharam? Deixe seu like e sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo, fiel torcida!